Música Cumprimentando os senhores vereadores presentes e verificando a presença de quórum legal, declaramos aberta a centésima décima segunda sessão ordinária da Câmara Municipal de Biguassu, cumprimentando também os senhores internautas, ouvintes da Biguassu FM, em especial os munícipes que nos dão a honra da sua presença. Sejam todos bem-vindos e a todos uma boa noite. Na sequência, convidamos o vereador André Clementino da Silva para que faça a leitura da Bíblia. Senhor Presidente, senhores vereadores, demais munícipes aqui presentes, internautas, ouvintes da rádio Biguassu FM, eu vou ler um trecho da Bíblia Sagrada de Salmos. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará do dia do mal, o Senhor o livrará e o conservará em vida, será abençoado na terra, e tu não entregarás a vontade de seus inimigos. Agradecemos a sua participação, vereador André, e na sequência da sessão, convidamos o primeiro secretário da Casa, vereador Vilso Norberto Alves, para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Sessão ordinária nº 111 do 2º período legislativo da 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Biguassu, realizada no dia 11 de julho de 2012. Aberta a sessão, verificada a presença de qual legal seu presidente solicitou ao vereador Nassé Tomás de Souza que fizesse a leitura da Bíblia, e em seguida solicitou a leitura da ata da sessão anterior, lida, discutida e aprovada por nome dado dos presentes. No expediente foram lidos os seguintes documentos, Projeto de Lei nº 31-2012 do Poder do Executivo, que ratifica o protocolo de intenções de consórcio intermunicipal da Saúde e da Região da Grande Florianópolis, CIS, Grampolis e das outras providências. Convite da Câmara Municipal de Tijucas para participarem da sessão solene e comemorativa aos 152 anos do município, que acontecerá no dia 12 de junho de 2012, às 20h, nas dependências da Sociedade Tijucas Clube. Convite da Assembleia Legislativa para participarem da sessão especial em homenagem à Social Empresarial e Cultural de Biguassu, a SEBIG, a realizar-se no dia 13 de junho de 2012, às 19h, no plenário, deputado Ninho Regis. Oficio número 13, barro 2012, do Conselho Municipal de Diretores da Criança e Adolescente, CMDCA, apresentando a listas dos candidatos a conselheiros titulares que tiveram inscrição definida e estão aptos a participar da próxima fase, bem como os que tiveram a inscrição indeferida. Projeto de Lei nº 42, barro 2012, do Poder Legislativo, que denomina via pública, servidão, praia e da outras providências. Projeto de Lei nº 44, barro 2012, do Poder Legislativo, que declara de utilidade pública a Associação Cultural Esportiva da Praia João Rosa e da outras providências. Projeto de Lei nº 45, barro 2012, do Poder Legislativo, que dispõe sobre a implantação de ponte de táctil nos bairros Bom Viver, Jardim e Janaína, fundos Vendaval, Prado, Encruzilhada e Saudade e da outras providências. Projeto de Lei nº 46, barro 2012, do Poder Legislativo, que altera o parágrafo 6º do artigo 1º, inciso 8 da Lei nº 3.861, de 12 de dezembro de 2011 e da outras providências. Indicação nº 188, barro 2012, de autoria do vereador André Clementino da Silva, solicitando a instalação de refletores no viaduto da rodovia BR-101, na comunidade de Cachoeiras, próximo à Madeireira Josiane. Não havendo mais matérias liberadas, passamos às manifestações parlamentares. Usar a palavra aos seguintes vereadores, a vereadora Salete Eurlanina Cardoso, os vereadores André Clementino da Silva, Vilmacho Trojito Tuta de Sousa, José Braz da Silveira, Vilson Norberto Alves e o vereador-presidente Luiz Roberto Felbach. Não havendo mais adquirido para as manifestações parlamentares, passamos ao intervalo regimental. Reiniciando os trabalhos, for deliberado e seguindo documentos da ordem do dia. Projeto de Lei nº 35, barro do emidor do Poder Executivo, que autoriza a renumerar a legislação em razão do lapso ocorrido na sequência numeral às leis ordinárias, discutido e aprovado por andado dos presentes em segunda votação. Projeto de Lei nº 25, barro do emidor do Poder Legislativo, que altera o artigo 1º da Lei nº 1706, de 14 de agosto de 2002 e das outras providências, discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Não havendo mais matérias a ser liberadas, passamos às explicações pessoais, onde usar a palavra aos vereadores Nassé Tomai de Sousa, Salete Orlandina Cardoso e o vereador-presidente Luiz Roberto Felbach. Não havendo mais adquirido para as explicações pessoais, o Sr. Presidente comunicou as matérias a ser liberadas na próxima sessão. Projeto de Lei nº 25, barro do emidor do legislativo em segunda votação. Projeto de Lei nº 26, 28, 30, 32, 36, 37, barro do emidor do Executivo em primeira votação. Projeto de Lei complementares nº 02 e 07, barro do emidor do Executivo em primeira votação. E o Projeto de Lei nº 34 e 35, barro do emidor do Poder Legislativo em primeira votação. Agradeceu a presença de todos e convocou-nos para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 12 de junho de 2012, às 18 horas, dando por encerrada a presente sessão. Eu, Vilso Norberto Alves, primeiro-secretário, lá vem a presente ata que, após a ir discutida, será assinada. A ata encontra-se em discussão. Havendo quem queira discuti-la, nós a colocamos em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Aprovada. Na sequência, ainda com o primeiro-secretário, Vilso Norberto Alves, passaremos a leitura das matérias constantes do expediente do dia. Indicação nº 189, barro 2012. Pavimentação de Via Pública, autor André Clementino da Silva. Verador infirmado, no SEM do Regimento Interno dessa Casa, solicita que seja encaminhada a Vossa Excelência, ao qual tem por objetivo a pavimentação asfáltica da Rua Masol Livramento dos Bairros Vendaval e Universitário. Sala de Sessões, dia 12 de junho de 2012. André Clementino da Silva, vereador. Obrigado, vereador. Senhor presidente, seus vereadores, querida vereadora. Senhor presidente, munícipe de onde suas presenças, nossos queridos internautas, Biguassu FM, boa noite. Senhor presidente, ontem, nas minhas falações, eu acho que eu não fui compreendido e teve alguns moradores de Biguassu, alguns municípios que me ligaram, pedindo que eu explicasse um um pouco melhor quanto a minha não concordância da cesta básica. Eu, em momento algum, eu falei que sou contrário à entrega da cesta básica. Eu sou, sim, contrário do tipo que está sendo realizada a entrega das cestas básicas. Eu não posso concordar, reafirmo aqui, que eu sou contrário, sim, à cesta básica, do acordo e nos modos que estão entregando hoje para as pessoas carentes. Eu acho que se já tem um registro, tem um cadastro, que faz o procedimento correto, que vem, passa pela assistência social, a assistência social faz aquele trabalho maravilhoso, o pastor Nassetti, que iniciou lá com a sua gestão como secretário e tem bom exemplo lá de assistentes sociais, servidores do município. Eu acho que, sim, tem que fazer as suas inscrições, mas não posso concordar, é uma pessoa que recebe uma cesta básica de 20 a 30 quilos, que nem eu falei ontem aqui, e fica arrastando lá nas escadarias, muitas vezes, dia de chuva, e fica dividindo um táxi para 4, 5 livros em casa. Eu acho e concordo, sim, de como termo cadastro, elas têm que ser entregues nas suas residências. É isso que eu sou favorável. Eu não sou contra a cesta básica. Eu sou. O presidente, eu vou primeiro dar o pastor Nassetti, porque ele já... Por ordem, por ordem. Por ordem. Quero agradecer a parte de V. Exª e fazer minhas palavras de V. Exª, que em instante nenhum, em instante nenhum o senhor se posicionou contra a distribuir a cesta básica. E nós realmente pudemos entender da sua preocupação. A minha preocupação, quando era secretário de assistência social, junto com a Associação Evangelista, que presta um relevante serviço à nossa sociedade, aqui em Iguaçu, e nós queríamos fazer o tipo um cadastro único, para que quem pegasse, por exemplo, vai pegar numa instituição, pega na assistente social, não pegasse na Associação São João Evangelista, não pegasse na Igreja Quadrangular, ou aqui no Centro Espírita também presta um relevante serviço nesse sentido. A nossa intenção era essa, mas as cestas básicas que a gente distribui, precisava fazer um levantamento, Vils, vereador Vils, um sócio econômico da vida de cada um, porque ali nós estamos generalizando, entregando para uma cesta básica de 25 quilos, às vezes é uma família, que é uma família numerosa. Aquele 25 quilos que está se entregando, basicamente, presidente, é uma semana. Então, tadinho, ele tem que pulverizar e pegar num lado e no outro e no outro, tentando atenuar o sofrimento, porque é humilhante. Eu acho também, aquela colocação que o senhor fez aqui, eu também estou plenamente de acordo. e tem uma coisa, as cestas básicas, a nossa, ela precisava ter também uma cesta de produtos de limpeza, que tem muitos lugares desse que precisa ter, uma cesta de limpeza, produto de limpeza para a pessoa levar para dentro de casa. Então, eu estou plenamente de acordo com Vossa Excelência, o nosso pensamento, sabe o que é que era, naquele período que eu fui secretário, eu estava estudando, de nós dar um crédito, um crédito através de um cartão. Ela tem um cartão, vai lá, é bloqueado o cigarro e a bebida alcoólica. Era bloqueado. E a pessoa teria um crédito que ela vai comprar de livre e espontânea vontade, porque ela tem que saber que ela precisa comprar o feijão, o arroz, que é uma coisa que é do dia a dia, que alimenta, que sustenta. Esse era o nosso pensamento. Mas, infelizmente, o nosso propósito não deu, que nós tivemos que ser retornado para essa casa legislativa, de uma forma que eu também, até hoje, nunca aceitei. E naquele dia que, lá que estava passando para outros secretários, eu também tinha me posicionado, porque eu tinha um propósito, que eu queria fazer acontecer lá. Mas, eu lhe cumprimento com muito carinho, de você querer ajudar a prefeitura. Você ontem ainda mencionou moto. Pega uma moto dessa que vai levar as compras na casa. Ou um carro, que V. Exª também falou aqui, na tribuna dessa casa, dizendo que poderia pegar um carro, tantos carros que tem andando para lá e para cá. Foi o que você falou ontem à noite. E se alguém quiser, está nos análises da história dessa casa, que alguém pode pegar e não ter motivo nenhum de criticar a V. Exª. Pelo contrário, só tem que enaltecer a sua preocupação de ajudar uma pessoa que já tem dificuldade, doente, carregando uma cesta de 20 quilos, 25 quilos, levando até o ponto de ônibus, até a sua casa, é bastante sacrificial. Obrigado. Foi nosso presidente. Muito obrigado, vereador, por ter concedido a parte. Eu quero fazer minhas palavras do pastor Nassete. Eu também entendi dessa forma. V. Exª se referiu, V. Exª se referiu ao fato da dificuldade do transporte dessas cestas básicas. Mas eu me lembro que no ano passado foram comprados, parece-me, duas motos com bagageiros, quase um triciclo, que eu cheguei a ver na Secretaria de Trânsito. E me parece que a finalidade era fazer esse tipo de transporte. Eu gostaria que V. Exª, aproveitando o assunto, que se informasse a respeito disso, para que nós possamos ter uma ideia, uma visão melhor. Muito obrigado, querido. E também, eu só quero deixar frisado da minha preocupação, era só tão somente do transporte, como se fazia o procedimento da entrega. Mas agradeço aquele que ligou, porque se não entenderam, tem mais é que ligar mesmo, não está bem esclarecido. Agradeço para quem me ligou. Também agradeço daqueles também que me ligaram, parabilizando pela matéria que eu botei em discussão. Mas assim é a vida do vereador dia a dia. Um dia está bem, outro dia está mais ou menos, mas nós colocamos realmente para nos elegermos. E uma outra coisa também, é que eu falei nessa casa ontem, é quanto aos pontos de táxi nos bairros. O bar Bom Viver, o bar Janinha especificamente, quando foi lançado os bairros, começou-se perto da beira da BR, como foi o Jair Marcos Antônio e o Janinha, onde é que ali o pôr do seu Ernesto. E foi colocado naquela oportunidade do ponto de táxi, só que não existe mais. E nós dos bairros, como eu sempre fiz aqui, que somos do interior, que a gente não é compreendido e entendido como do grande centro, né, temos coisas boas nos nossos bairros que estão acontecendo, com os nossos bairros cresceram, como no Janinha, nós já temos o Judô, né, que foi, e o Ketendu, perdão, Ketendu, perdão a minha pronúncia certa, que tive a honra de participar lá junto da igreja, com todo aquele pessoal que faz aquele grande trabalho, mas eu também queria que acontecesse também no Bom Viver, acontecesse nos fundos, quando nós temos sempre os contratos que é passado, com as entidades para desenvolver, que são alguns bairros escolhidos e nós somos esquecidos, vereador André. Nós temos lá a escola do Bom Viver, que à noite ela fica sem nada, poderíamos ter a escola de música, poderíamos ter Judô, Karatê, né, o uso da biblioteca, como também o Viegas, como é feito da igreja católica no Janaina, que é utilizado, nós temos, só nós não podemos ser tratado diferenciado do centro, considerado como do interior. Senhor Presidente, eu também tenho, ontem o vereador André, que é um que discute muito dessa bandeira, a respeito da Autopista Luteral Sul, eu queria saber até quando, já dentro daquilo que vossa excelência discute nessa casa, que Autopista vai faltar e parar com respeito com os moradores no nosso querido município de Iguaçu. Sr. Presidente, ontem nós perdemos mais uma vida, em frente ao posto em Peçã, da dona Cândida, que foi atropelada por falta de uma passarela, que já era para ter sido construída lá, assim que tivesse sido inaugurada a duplicação da BR-101. Já são 12 vidas que se perderam naquele trecho, posto em Peçã, até na entrada do Jardim Marcos Antônio. Eu quero saber onde é que estão nossos Ministérios Públicos, que eu cito e friso aqui, onde é que estão os nossos Ministérios Públicos, que não fazem nada. Tanto o nosso estadual, como o nosso federal, o abuso que aconteceu com a Autopista Luteral Sul, que lá dentro do entendimento, em 2009, 2010, não tinham a responsabilidade das marginais. Hoje, sim, com um contrato sem licitação, eles fazem a manutenção, vereador André. E estão recuperando as margens da BR-101, mas então até quando que não tinha, estava fazendo o quê? Chantageando para realmente que pudesse. É ter morte à vontade, eram as marginais maltratadas, sem ponto de ônibus, não podia construir, era embargue, era notificação, era fechamento de posto de gasolina, bandeira levantada por V. Exª, dos municípios litoranos, que fizemos várias e várias reuniões, que não deu em nada também. Lamentavelmente, não recebemos nunca município de São José, Palhoça e Florianópolis que levantassem a bandeira conosco. Tivemos, sim, lá no Paraná, que foram atendidos. Lá no Paraná os portos estão funcionando, vereador André. As passarelas foram construídas, foi melhorado as margens da BR-101, as margens marginais e as paralelas. Por que que Santa Catarina tem esse tratamento? Será que o nosso poder político federal é tão fraco? Porque é unido, parece que eles são. Mas, lamentavelmente, ontem eu também frisei do entorno, só vai ser feito em dezembro do ano que vem, até quando que nós vamos ser marginalizados ou ter tratamento diferenciado do nosso município de Iguaçu. Minha boa noite e um beijo no coração de todos. Boa noite. Muito obrigado, vereador Vilso, por sua participação. No horário reservado ao PSD, convidamos o pastor Nacer Tomás de Souza para que ocupe a tribuna. Sr. Presidente, senhores vereadores, Rádio Iguaçu FM, os internautas, a todos que estão aqui presentes também, queremos cumprimentar o Elcio, o eterno secretário, queremos cumprimentar também, e representante das associações que estão aqui presentes também, as nossas boas-vindas a todos vocês. E, Sr. Presidente, eu quero expressar a minha gratidão. Um dia disseram que eu era o líder da bancada do PSD. Não sei se está de pé ainda. Está de pé? Sem dúvida. Líder da bancada do PSD, que não tem banco, né? É bancada. Mas eu quero, usando a tribuna dessa Casa Legislativa, agradecer ontem, quando nós tivemos aqui, um encontro, e foi de uma importância muito grande os assuntos que foram tratados. Quero cumprimentar o nosso presidente do partido, o Ivo Silvestre, que, de uma maneira muito especial e muita sabedoria, tem conduzido a presidência do Partido Social Democrático, que é um partido novo, um partido que nós somos um novo, mas nasceu forte. Na verdade, nasceu forte. E, graças a Deus, ele vai ser muito mais forte ainda. E nós vamos mostrar a nossa força no próximo pleito. Com certeza, a gente não sabe nem se vai ser candidato ou não. Deus é que sabe das coisas. Mas, com certeza, nós vamos estar firmes. E queremos agradecer também a presença do nosso querido vereador de um mastro Gil do Tuta, que se fez presente na reunião de ontem. E foi de uma importância muito grande a sua participação, as suas colocações, suas palavras, né? Na certeza de que, com certeza, nós teremos um futuro promissor. Deus há de querer. Eu tenho aqui alguns assuntos para ser tratado. Na Avenida Marconde Matos, quando for a inauguração daquela avenida, se diga de passagem, uma avenida que engrandece muito a cidade de Biguassu. E foi uma luta muito grande que a gente lutou para que aquela avenida fosse concluída. Hoje é um lugar maravilhoso para a gente fazer as caminhadas e eu, todas as manhãs, estou fazendo as minhas caminhadas lá também. Mas eu tenho observado aquela placa que serviu como um marco na inauguração. Ela está totalmente danificada. Os vândalos passaram por lá e danificaram a placa daquela importância da inauguração. Então, até quero me dirigir ao nosso querido amigo Vilso, Norberto Alves, que leve para o Executivo a possibilidade, quem sabe, refazer aquela placa da avenida que tem uns dizeres de muita importância, da Avenida Marconde de Mato, que hoje ela está bastante danificada. Poucas coisas que dá de ler naquela placa. Também quero agradecer a Avenida Francisco Roberto da Silva. Ela começou a ser arrumada. estão lá hoje, até interditaram a parte ali, a parte ali onde mora o nosso inesquecível prefeito Arlindo Corrêa. Começaram daquela parte ali e acreditamos que nós vamos ter uma avenida também muito importante, porque a avenida estava em estado também difícil de andar ali naquela avenida. Eu quero falar um pouquinho sobre o rio Caveiras. Aquele rio que o novo vereador Manuel Ayrton é quase vizinho do rio Caveiras, aquele que até faça quase fundo da sua casa, sua residência, e o estado que se encontra aquele rio. O descaso. Nós estamos vendo aí umas aplicações tão importantes em Iguaçu como macro-drenagem, olhando para toda aquela questão ali e nós vimos o rio Caveira num bairro populoso de Iguaçu e ele precisa ser olhado. O lixo está dominando, precisar fazer uma grande limpeza e talvez até fazer um... tentar reaproveitar todo aquele lugar do leito do rio que está totalmente danificado, com muito lixo, com muita coisa ali. Senhor presidente, senhores vereadores, ministro do Alvo, sua visita, até para informar a vossa excelência. Fazem 15 dias eu estive lá no Rio, eu juntamente com o engenheiro Castro, com a Andrea e com o Felipe Asmus lá do planejamento, estudando a fórmula como que vai ser feito aquela limpeza. Então já está sendo feito o projeto, haja visto que já foi feito... eles já estão começando da parte de cima da rua Cônico Rodolfo Machado, foi feito até o alargamento daquela do leite do rio, lá em cima, aproveitando já que a maca drenagem está a todo vapor. Então também ali o rio Caveira também vai ser agraciado, só que eles vão ver como é que vai ser feito para fazer uma limpeza nele na totalidade. Porque na margem de quem der sentido a praia, na margem esquerda tem muitas moradias ali que vão dificultar uma máquina passar para além. Então eles estão vendo a fórmula, qual vai ser feita, qual fórmula vai ser usada para que seja feita toda a limpeza. Até no início do rio ali tem uma pedra que vai até quase no meio do leite do rio, ela sai da rua, vai até o leite do rio. Então também já estão providenciando para ser demolida essa pedra. Então vai ser feita a limpeza em breve, já vamos começar as obras ali. Muito bom. Agradeço a parte de vossa excelência e sabendo que o executivo está tendo essa preocupação que possa ser com muita urgência pelo número de moradores que moram naquele bairro, um bairro que realmente é um bairro populoso, que merece também o nosso carinho, o nosso respeito, a nossa dedicação da administração. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado por sua participação. No horário reservado ao Partido Verde, convidamos a vereadora Salete Orlandina Cardoso para que ocupe a tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que hoje nos dão a honra da sua visita, gostaria de cumprimentar todos os voluntários da Ação Social, em nome da Salete e todos os demais colaboradores desse grupo, internautas, ouvintes da Rádio Bigossu, muito bom dia. Cumprimentando também o... Boa noite, desculpa. Cumprimentando também o Elso, secretário, suplente vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, hoje pela manhã, o munícipe de Cachoeiras, do bairro Cachoeiras, Cachoeiras ligou para mim, solicitando algumas informações a respeito do túnel de acesso ao bairro Cachoeiras. Acho que eu não vou desistir, porque, embora eu considere muito difícil falar com a autopista eleitoral, conseguir alguma coisa dessa concessionária, embora seja muito difícil, mas também nunca encontrei muita facilidade na minha vida. Vou continuar insistindo. E passei o dia inteiro, senhoras e senhores, tentando falar com a engenheira responsável pelas obras que estão acontecendo naquele túnel. É lastimável. Todo mundo me deu o mesmo número de telefone, mas eu não consegui. Com ela eu não consegui. Consegui falar com outras pessoas, mas ainda não tenho uma resposta concreta para aquela comunidade. Tem uma resposta da pessoa que estava lá, porque eu fui no local e conversei com o Roberto, o rapaz que estava lá, o engenheiro, não, o chefe da obra. Queria deixar claro à população, sobretudo àquela comunidade, que segundo o Roberto, aliás, eu também vi o problema que está acontecendo naquele túnel. Existem umas fissuras no asfalto. Então, essas fissuras estão tendo infiltrações. Essas infiltrações, obviamente, correm o risco de estragar aquela parte da BR. E logo, então, a Autopista Litoral está fazendo a reforma, os melhoramentos. Vai ter, sim, um bloqueio de um lado da pista quando começarem a abrir essa parte para corrigir as infiltrações. E, óbvio, vai causar alguns transtornos. Mas, não haverá, conforme esse líder comunitário, o São Mauri, relatou hoje de manhã que o medo da comunidade era esse, não haverá o bloqueio. Haverá, sim, as reformas. E naqueles momentos de reformas, obviamente, vão ser algumas pistas, certamente vai ser ocupado somente uma pista. Eu fiquei contente, ao mesmo instante, né, que a gente luta, luta e não consegue falar com a Autopista Litoral. Eu fiquei contente com a resposta, porque aquela comunidade já estava com medo de perder aquele acesso. Que a gente sabe que a gente precisa muito mais. A Autopista NTT deve muito a este município há muitos anos, a gente sabe. Mas, relatando e registrando a dificuldade em ser respeitado pela Autopista Litoral. Isso porque não somos representantes de uma grande camada da sociedade. Isso não deve ser diferente com nenhum vereador, tomara que seja. Mas, comigo, eu achei lastimável. Não deve ser muito diferente também com o prefeito, não deve ser muito diferente com outras autoridades. Eu imagino o que deve ser com a população. Aliás, eu nem consigo imaginar a dificuldade que deve ser tratar a população, tratar alguma coisa com essa concessionária. Porém, nossos amigos falaram anteriormente, parece que ninguém respeita, é dificuldade para todo lado, né, vereador Wilson? Alguns são respeitados, o Sul é menos. Rio Grande do Sul não é desrespeitado. O Oeste catarinense não é desrespeitado. Talvez falte sim, vereador Wilson. Talvez falte representatividade política. Porque a gente vê tantas coisas acontecerem em municípios tão menores que Biguassu. Tanta gente ser tão respeitada. Olha, tu pega esse estado, vai para o Oeste, Santa Catarina, tu vê quantas melhorias, como está diferente, quantos túneis, quantos viadutos. Enfim, eu o considero, porque tem representatividade. Infelizmente, nós ficamos num foco público da grande Florianópolis e conseguimos, infelizmente, eleger representantes só de Florianópolis ou São José ou Palhaça. E aí, nós pagamos um preço bastante caro. Então, o que é esse nosso discurso? Não é um discurso para pedir voto, porque a eleição ainda está muito longe, né? Mas que a gente comece a tentar para isso. Se nós não tivermos representatividade, a gente não tem realmente força. Isso é bom a gente acordar para isso. Gostaria também de solicitar, vereador Wilson, a limpeza da rede de esgoto pluvial ali da Rua João Rosa. Ontem, inclusive, teve uma moradora conversando comigo a respeito. Está bastante ruim aquela rede de esgoto e a população está sofrendo bastante. Também, aproveitando, já há mais de um mês eu pedi uma limpeza num terreno baldio localizado na Rua Fernando Martinho de Souza, no Jardim Carandaí. Muito complicado. Recebi um monte de fotos, recebi um monte de reclamações também da população. Gostaria também de agradecer ao prefeito pelo início da obra da Avenida David Francisco Prazeres, do Jardim São Miguel. Uma obra que há muitos anos é solicitada, os moradores pensaram até em fazer, só que é uma obra cara. E vai ser uma avenida, ao que tudo indica, uma avenida também bem diferenciada, com ciclovia. E a gente fica bastante contente, fica o nosso agradecimento. Fica também registrado, e infelizmente sou obrigada a registrar, a morte de um adolescente de 15 anos, um ex-aluno do Repé, do Recria hoje, né? Uma criança, uma criança praticamente, uma criança que a gente viu crescer de uma forma muito dificultosa, só mais um minutinho, presidente. Com muitas dificuldades, e que infelizmente, por uma besteira, né? Roubando chocolate, adentrou num ambiente, e coitado então, mais coitado ainda aquele senhor proprietário do recinto, que deu com uma chave de fenda, foi um golpe fatal, um guri de 15 anos, eu lidei com ele uma pessoa inofensiva. Inofensiva, e por incrível que pareça, caiu numa dessas. Inofensiva, era aluno do Recria, não tinha nenhuma... Maldades de criança, não de bandido, né? E infelizmente morreu de uma forma muito triste. Então, SOS mesmo, SOS Justiça, né? Porque acreditar somente em melhorias, somente se a gente mudar muito essa justiça. Infelizmente, eu tenho muita pena da família, mas tenho muita pena também desse cidadão, que infelizmente está marcado para sofrer para o resto da vida. Muito boa noite. No horário reservado ao PMDB, convidamos o vereador André Clementino da Silva para que ocupe a tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, municípios aqui presentes, internautas, ouvintes da rádio Biguassu FM, mais uma vez, uma boa noite a todos. É só registrar, né, vereador Manec, vereador Tuta, a presença hoje lá na posse do deputado Galina, que vai ficar por dois meses lá na Assembleia Legislativa. Então, a gente foi lá prestigiar. Quem sabe é mais um representante para ajudar a Biguassu, que aqui do lado foi meu candidato. Fiquei bem feliz com a posse do nosso amigo Galina hoje. Então, só para registrar também esse momento. Quero também registrar que ontem à tarde eu consegui uma reunião com o engenheiro Marçal, da empresa Latina, que está fazendo a obra do viaduto ali da marginal da BR-101. Falei para o vereador, viu, você que é vizinho de gabinete, né, vereador? O vereador já perguntou se tinha mais alguma novidade para o Biguassu. O engenheiro Marçal não responde pela autopista, porque autopista realmente é bem difícil falar com alguém, mas ele é o responsável pela execução daquela obra, da marginal. E ali o problema é mais sério do que a gente pensa. Porque eu vi o projeto e nós temos uma estrada antiga ali, que deve ter mais de 100 anos, sei lá eu quanto tempo, né, vereador Tuta? Que passa todo o ônibus, transporte municipal, transporte escolar, liga o bairro Cachoeiras com Tijuquinhas. E realmente, pelo que eu vi, ele me apresentou, aquela rua vai ser engolida pela marginal da BR-101. E não vai ter mais acesso ligando os dois bairros. Por onde é que vai passar as pessoas, os ônibus e assim por diante? Hoje, quem vai no viaduto de Cachoeiras, vai e volta, até aquele pedacinho contra a mão, até acho perigoso. Mas, como vai ser feita uma melhoria, eles não vão mais deixar voltar para Cachoeiras. Então, eu já estou há mais de uma semana vendo esse projeto, que a comunidade toda me procurou. Realmente, é bem complicada aquela situação, muito complicada mesmo. Então, senhor presidente, nesses termos, eu peço mais uma vez, inclusive eu vou pedir para o senhor, mas vou pedir para o vereador Vilso também. Para marcar uma reunião aqui com alguém da autopista, aqui na Casa Legislativa. A empresa Biguassu, eu já fiz o contato ontem à tarde com o Jair, que é fiscal da empresa. Ele falou que se realmente essa rua não existir mais, e essa rua vai ser engolida, quando eu falo engolida, é porque ela está dentro da faixa de domínio do governo federal. Então, até então, eles estão dentro da coisa. Está certo? Não, está errado. Só que não estão vendo como é que vai ficar o município. Então, eu acho que é uma briga maior... Esperador, me permite uma pergunta? Sim, presidente. Eu não estou conseguindo entender bem, porque aquela rua que liga Cachoeiras a Tijuquinhas, ela tem entre-eixos lá locais com mais de 100 metros. Mas se eles vão engolir, fatalmente será para fazer uma marginal. Isso. E se fizerem a marginal, ela servirá como transporte entre os dois bairros. Só interrompendo, vossa excelência. Sim, sim. Vindo de Cachoeira, Norte e Sul, para Centro de Ibigossu. Voltando, não, não dá mais. Não dá mais. É, fica difícil... Lá em Areia de Cima. Fica difícil de entender. É ali próximo a Madeira Josiane. Então, assim... Muito obrigado pela parte, vereador. Obrigado, vereador Presidente. Então, dessa forma, eu peço também o apoio do vereador Vilso, que é o líder da bancada do governo, hoje. Que aqui nós vamos ter que envolver todo mundo. Por isso que a gente tem que trabalhar por interesse da comunidade. E não do partido político naquele momento, nesses quatro anos que a gente tem mandato. Então, eu queria que vossa excelência, presidente, convidasse a empresa autopista, o vereador Vilso, se puder também interceder, trazer a presença do prefeito municipal, porque parece que a autopista só discute com o prefeito. Tudo bem, a gente vai precisar dele, nós vamos ter que se sujeitar às normas, às regras da autopista. Então... E também a empresa Inflotur, a empresa de Iguaçu. Porque já foi descartado que o ônibus, fechando essa rua, não vai ter mais ônibus, vereador Tuta. E foi uma leuta do orçamento participativo, das associações de moradores, que eu gosto sempre de trabalhar envolvendo a comunidade. Então, na época, foi uma conquista do seu governo, e hoje, segundo o Jair da empresa, não vai ter mais. Ainda tem um terreno baldio do lado, para vocês entenderem, a população que está aqui, os vereadores, que dá para, quem sabe, desapropriar, para criar uma rua para voltar para Cachoeiras. Aí se resolve o problema. Mas tudo isso precisa de parcerias e de união. Então, por isso que eu peço a vossa excelência para convidar a autopista, o vereador Vilso, também convidar o prefeito municipal, e vossa excelência também convidar a empresa Iguaçu, DENIT, quem puder envolver, nessa casa em breve. Que a população de Cachoeiras e Tijuquinha está, assim, diariamente me ligando. Porque o assunto... Onde é que vai passar o ônibus? Escolar. Vai ficar tudo na BR como antigamente, vereador Tuta? Não dá, né? Regredir não dá. Nós temos que dar um passo para frente, não para trás. Então, esse seria um dos meus assuntos dessa noite aqui na tribuna. É um assunto que eu preciso realmente, vereador Blasto. Do apoio de todos os vereadores do prefeito municipal, conversar com a autopista, com o DENIT. É um problema gravíssimo que está ocorrendo naquela região. Nós não podemos isolar o bairro Tijuquinhas de Cachoeiras. Impossível. Outro assunto polêmico também que eu trago aqui, que não é polêmico, é um problema sério para a comunidade do bairro universitário e bairro Vendaval, é a rua Major Livramento. A Major Livramento é uma rua mais antiga de Bigossô, ela está pedindo socorro. A pavimentação dela é com paralelipipo. A Carol está balançando a cabeça, ela dizendo que é verdade e a Adriana também, que são moradoras daqueles bairros. E eu também sou do universitário e costumo sempre visitar o bairro Vendaval, que é vizinho. Está horrível. Os vereadores também andam em todos os bairros, devem estar vendo que assim está intransitável, a drenagem está saturada, cresceu, cresceu o lotamento de Cecília Zimmermann. O bairro cresceu, o município cresceu. Então, eu peço a pavimentação. Eu já levei por oportunidade, no ano passado, vereador Vilso, o secretário de obras do Zé, que realmente presta um excelente trabalho à municipalidade. E ele me garantiu que estava sendo licitada essa obra, que ia prever drenagem, pavimentação asfáltica. Até peço mais para fazer, quem sabe, as calçadas, que é uma rua bem ampla. Dá para fazer um trabalho bonito naquela região. Vai valorizar os bairros ali, presentes. Então, a gente pede também o apoio aqui do Executivo Municipal na pavimentação asfáltica dessa rua. E para concluir nesses minutos que faltam, eu quero, estou também preocupado com o bairro universitário e bairro Vendaval na situação da macro drenagem. Quem sabe se o prefeito ou o secretário municipal, acho que já bastava de vir aqui explicar, porque a gente está observando que está começando do rio para cima. Nada contra, eu não sou engenheiro, né? Eu sou só vereador e técnico de contabilidade. A gente está observando, não estou discutindo o projeto da forma que está sendo, mas eu já fiquei sabendo até pelo prefeito municipal que o proprietário daquele terreno que é aquele pasto no Vendaval, ele não quer a desapropriação, não está aceitando, está na justiça. Eu queria saber em que pé que está isso. Porque a gente faz a parte de baixo, vai ficar boa, vai ficar bonita, mas a parte de cima não vai atender a população, que é Vendaval, universitário, uma parte do Boa Vista. Então, por isso também eu peço, se tiver algumas informações do Executivo referente a esse projeto de macro drenagem, bem específico, bairro Vendaval, universitário, na parte desse terreno que está hoje interditado, está até proibido de fazer alguma coisa lá, que o proprietário colocou uma placa de propriedade particular, proibida a entrada, a prefeitura, antes de colocar essas placas, começou a fazer a obra ali e deu algum problema na justiça, que a obra parou e aí começaram de cima para baixo. Então, por isso a minha dúvida referente também a essa obra, vereador. Se o vereador que é líder da bancada do governo puder nos ajudar com alguma informação, a gente agradece e repassa para a população do bairro universitário e Vendaval. Dessa forma, eu agradeço mais uma vez e dou uma boa noite a todos. Muito obrigado. Agora, ainda no horário do PMDB, convidamos o vereador Vilmar Astrogildo Tuta de Sousa para ocupar a tribuna. Senhor Presidente, senhores vereadores, Muniz, que dão honra da sua visita, em nome do meu amigo Miguel, porque esteve que não vejo o Miguel, a nossa infância, Miguel. Cumprimento os demais municípios aqui presentes, nossos internautas, nossos ouvintes da Rádio Beguaçu FM. Eu quero aqui, neste momento, fazer minhas palavras ao Palavra do Pastor Nassete, aproveitando a falação do vereador Vilso em relação às textas básicas. e, realmente, Pastor Nassete, eu acho que temos que pensar diferente e grande no sentido da doação da cesta básica para as famílias carentes de Beguaçu. A gente nota que muitas pessoas acabam pegando, usando, ganhando cesta básica a mais do que outras, e outras passando até por necessidade. E, quando o senhor falou de um cadastro único, eu acho que seria esse um caminho, até porque o município não é tão grande e nós sabemos quem são essas pessoas de assistência social do município, a secretaria e as igrejas, que fornecem também cesta básica, que possam realmente fazer esse cadastro e, sim, através via internet, a gente conseguir fazer que todos os moradores, inclusive que possam até ganhar mais ainda, todo mensal, no caso da Prefeitura, é em três meses que ela pode ceder, que ela possa realmente levar. E essa ideia de ter um cartão também é excelente. Eu acho que é uma ideia de se pensar, acho que se eu deveria transformar isso em algum projeto ou requerimento para ficar registrado essa sua ideia, para que a gente comece essa casa a pensar, a Prefeitura também e futuramente a gente comece nesse sentido a pensar para que a gente consiga, assim como a Bolsa Família, do Governo do Estado, que é dada através de cartão, a gente consiga isso e a família ter o direito, ao invés de estar sobrando o arroz ou o açúcar, ela possa comprar um quilo de carne, ela possa pegar outra coisa que vem de benefício. E olha que a gente tem muito, né gente? E não adianta nós querer pensar em segurança, querer pensar na sociedade, pensar em saúde, se não pensar no bem-estar de cada cidadão do Iguaçu. Não adianta nós ter na nossa mesa comida sobrando enquanto nossos vizinhos estão morrendo de fome. E o que vai acontecer? Infelizmente, é isso que a gente está vendo, um mundo cada vez pior, a desigualdade é muito grande, né? Pouca gente com muito e muita gente sem nada. E pior que nós fizemos parte da sociedade e muitas vezes nós também temos isso aí, e a gente não acha que isso não está acontecendo aqui em Iguaçu, mas que está acontecendo sim, gente. Está acontecendo muita coisa em Iguaçu. Acho que está na hora de realmente rever essa questão. Está na hora de valorizar a nossa classe média pobre. Está na hora de o governo chamar o povo para governar junto, para evitar certas confusões, certos conflitos entre a própria população. Por isso, eu sempre fui a favor, não é porque foi criada o nosso governo, mas o vereador Brás, que foi um dos autores do orçamento participativo, que a gente teve o prazer de colocar esse orçamento em prática, até a gente se discutir, e eu sinto saudade, vereador, né? Até a gente sinta saudade justamente dessa discussão. Então, até uma lombada, um abrigo de ônibus para passageiros, era discutido com a comunidade. E lá envolvia todas as classes da sociedade. Quem tinha interesse, quem brigava pela sociedade, pelo seu bairro, pela sua rua, estava lá no orçamento participativo discutido. E era uma questão assim que não existia, se discutia lá junto com a comunidade, e a comunidade saía contente e o executivo realmente fazia. Então, naquela época, eu sinto saudade. Porque, olha gente, nós temos outros projetos aqui que eu sinto que é polêmico. Porque o prefeito está doando uma área de terra aqui do loteamento Primavera para um senhor que vai doar o terreno dele, a casa dele e Cachoeira e essa casa Cachoeira vai ficar para a entidade de um grupo de idosos. Veja bem, todos nós, todos que compram, quando compram o loteamento, ou o próprio loteamento, o cara que vai fazer o loteamento, ele é obrigado a deixar a área institucional, que seria para a criação de uma escola, de uma creche, do posto de saúde, ou sei lá, ou até mesmo do posto policial, que fica à disposição daquele loteamento daquela comunidade. E quem compra o terreno, essas áreas institucional e área verde já estão embutidas no valor do terreno. Agora, tu pega uma área daqui, tu vai doar para uma área lá em Cachoeira, como é que vai ficar os moradores daqui e dali? Vão perder? Ah, tudo bem, temos que doar, temos que levar pessoal de Cachoeira. Gente, então vamos desapropriar um terreno de Cachoeiras e vamos dar para aquele povo. É como se tu estivesse tirando a camisa de um para cobrir o outro. E isso sem passar pelo conhecimento da população da comunidade do loteamento aqui, o Primavera. Assim, é outro que estão aqui também discutindo, que eu já falei para eles, a doação do terreno de loteamento Vila Bela em troca de um terreno próximo ao cemitério para ampliar o cemitério. É legal? Eu acho que não. Foi conversado com os moradores do loteamento Vila Bela que vão perder a área institucional deles. que essa área se futuramente, como nós estamos vendo crescer, precisar de uma creche e não vão ter mais aquele terreno? Não. Será que não é legal reunir esse povo e conversar, pastor? Para que o terreno que precisa para o município seja desapropriado um lote ou dois lotes lá, para dar com essa comunidade? Agora, dar com a mão e tirar com a outra vai dar esse conflito que nós estamos vendo e que a gente assistiu. Infelizmente, nós estamos aqui para ajudar a comunidade, seja ela que for. não confrontar as comunidades entre si, brigarem por uma coisa errada que, às vezes, o executivo peca por não conversar, não dialogar e não chamar a própria comunidade. Então, por isso, eu quero pedir essa casa e pedir mesmo que vamos olhar com carinho olhar com carinho esses projetos que vêm. porque isso pode ser resolvido de uma maneira que nenhuma população, que a população não seja prejudicada e elas, entre elas, esteja paz e harmonia e que todos nós trabalhamos para que o Iguaçu e a comunidade do Iguaçu, nós que discutimos família, família é isso, gente. Somos nós. E nós precisamos estar unidos para crescer a cidade. Portanto, quero deixar aqui os parabéns ao pastor Nassete por ter levantado ao vereador Vilso também que ontem falou sobre a cesta básica, da importância da cesta básica que precisa ser revista e, realmente, não foi nada contra a cesta básica. Então, gente, boa noite, muito obrigado e que Deus proteja todos nós. Obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado a todos os líderes comunitários lá e as pessoas que aqui estão. E os demais munícipes aqui também que nos honram com a presença de hoje. Meu boa noite. Quero saudar também, de modo especial, os ouvintes da Rádio Iguaçu FM, que nos acompanham via rádio, assim como os internautas que nos acompanham aqui online, né, diretamente, ao vivo, à sessão da Câmara. Inicialmente, quero dar ciência, comunicar a todos os presentes e a quem nos acompanha que o Programa de Incentivo à Leitura Lendo e Aprendendo, que foi desenvolvido a partir do livro Lupe, o Resgate da Medalha, está chegando na etapa final. Foram agora selecionados os representantes de todas as escolas que participaram e será feita a finalíssima, a Olimpíada Final, no dia 22. Dia 22 de junho, será escolhido os dez representantes que serão premiados do nosso município com esse Programa de Incentivo à Leitura. e eu fico muito feliz porque foram 3.450 alunos que leram o livro e que participaram do processo seletivo nas escolas. Todos os alunos de sétimas e oitavas séries, oitavo e nono ano, ou alunos de segundo grau, foram convidados a participar. Não foi 100% que participou porque era voluntário, era opcional, o aluno participava se quisesse, mas houve uma adesão maciça de quatro mil e poucos alunos que tinha nessa condição, 3.457, se não me engano, participaram do Programa de Incentivo à Leitura Lendo o livro. Isso é um motivo de muita alegria, não só por ter sido autor do livro, mas porque a história fala de Biguaçu, fala da nossa gente, fala do bairro Amâncio, fala da comunidade local e foi uma oportunidade de aprendizado, de um contato com as coisas locais, com um livro que fala de uma história interessante dentro de uma personagem que viveu nos anos 70 em nossa comunidade. Então, fica informado a todos os interessados que a finalíssima será aqui no Centro Educacional da Vicarispim Correia, no dia 22, onde será realmente selecionado os alunos na ordem de classificação de 1º até o 11º, que é para os alunos aos quais a gente tem a premiação. Quero parabenizar o vereador pastor Naceto Tomás de Souza pela liderança do PSD. Eu acho... Não, é sério vereador. Eu acho assim, a gente não valoriza muito a questão de liderança na casa, mas é um referencial muito importante. O vereador que representa a sua sigla como líder é uma responsabilidade a mais para o vereador, mas com certeza também é um orgulho porque está aqui numa condição diferenciada em relação aos demais membros do seu partido. Então, meus parabéns à vossa excelência e tenho certeza que a vossa excelência fará um bom trabalho como líder do PSD nesta casa. Quero também me solidarizar tanto com a família da vítima como com a família do autor deste crime ocorrido na madrugada, o Israel Florencio, que infelizmente foi surpreendido por um assalto, né, uma invasão no seu estabelecimento na madrugada, 2h30 da manhã, e numa hora dessa a pessoa não vai saber se a pessoa tem 15, tem 20, tem 50, não dá tempo de raciocinar. E acabou entrando em luta corporal com aqueles dois adolescentes, infelizmente um veio a óbito, e ele também, que acabou sendo medicado, me parece que até a tarde ainda estava hospitalizado, ainda está, né, hospitalizado. Então, é lamentável que a gente tenha que conviver com uma notícia tão triste, com uma informação tão doída para todas as famílias, não só as famílias da vítima fatal, mas também do Israel, seus pais, seus irmãos, seus parentes, porque com certeza traz infelicidade e intranquilidade para todas essas famílias. Quero dizer, ovelha do André, que no que se refere à rua Major Livramento, que V. Exª tocou aqui muito providencialmente, ela realmente está requerendo uma reforma integral há muito tempo, mas demorou essa obra em razão do projeto de esgoto sanitário que a nossa cidade está implantando, está iniciando a implantação, e naquela rua vai passar a canalização mestre de todo esgoto sanitário para a estação de tratamento que será acima do Delta Ville. Então, por isso, está demorando. Mas, me parece que já foi negociado entre a Prefeitura e a Casam, e essa viga, ao invés de passar pelo leito da rua, vai passar pela calçada, pela calçada. Então, vai ser possível iniciar essa obra um pouco mais rápido. Eu tenho certeza, a licitação já foi feita, já foi identificada a empresa vencedora, e nós estaremos transitando por cima do pavimento novo ainda este ano, vereador André, com toda certeza. Mas a preocupação de V. Exª é pertinente. Quero também, com alegria, dizer a satisfação como vereador que defende a atual administração, o atual governo, de ver o anúncio hoje nos jornais de mais 19 ruas, mais 19 ruas que já estão, com as licitações encerradas, ordem de serviços já entregues para muitas delas, e todas iniciando os trabalhos de pavimentação. Isso realmente é gratificante, é importante a gente ver, depois vamos ter que ver quantas já foram feitas e quantas ainda serão, mas realmente a atual administração pode se orgulhar, vereador Wilson, de ter realmente pavimentado um número muito grande de ruas, sejam grandes, pequenas, médias, mais largas, mais estreitas, mas são ruas, a rua que a gente mora a gente quer vê-la pavimentada, mesmo que seja uma rua estreita ou uma rua pequena. Esse é o compromisso da administração, cada prefeito que passa tem que dar um passo adiante nessa questão, e a nossa cidade está realmente de parabéns com todas essas obras que estão sendo pavimentadas. Para fechar, presidente, o meu tempo já está esgotando, se já não esgotou, eu quero lembrar dos dois grandes eventos que tem tudo a ver com o Biguassu amanhã. A Assembleia Legislativa às 19h estará fazendo a sessão especial de comemoração aos 25 anos da Sibig. Já falei ontem, mas só para lembrar, vamos se fazer presente. É um evento realmente, para marcar a época, um reconhecimento da Assembleia do Estado, dos 40 deputados do Estado ao nosso município, à instituição do nosso município. Isso às 19h na Assembleia Legislativa. Lá é pontual também, como aqui na nossa Câmara. E depois dá tempo às 20h30 de passar no Orlando Scarpelli, de prestigiar também essa iniciativa do nosso grande atleta André Santos, que está fazendo toda essa promoção das estrelas, os Jogos das Estrelas, em benefício da nossa APAI de Biguassu. Então, são dois eventos que têm muita importância para a nossa cidade, e eu queria relembrar e convidar a todos. Pois não, vereador Salata. Vereador, agradecendo o teu novo lembrete. Só para registrar que a troca de ingresso no Gelone é até hoje, mas que amanhã, no Estado Orlando Scarpelli, as pessoas podem levar dois quilos de alimentos, e não ter sempre, claro, o nosso querido André Santos, em prol da APAI de Biguassu. Obrigado. Valeu. Um abraço. Boa noite. Um abraço a todos os presentes, e assim, todos aqueles que nos acompanham, ou pela rádio ou pela internet. Boa noite. Obrigado. Senhores vereadores, gostaria de dirigir ao vereador André Clementino da Silva e à vereadora Saleta Holandina Cardoso, comunicando a ambos que nós já enviamos ofício para a Secretaria de Segurança Pública, solicitando uma audiência, que esse, eu confesso, não levar a nenhuma esperança. E ao vereador Castelo, e nessa altura, ao prefeito Castelo, e nessa altura eu aposto mais de que o prefeito Castelo virá a esta casa para dar as informações solicitadas pelo vereador André Clementino da Silva. Senhores vereadores, fui procurado, antes da sessão, com membros da Ação Social São João Evangelista, aqui presente, em número de mais ou menos dez ou um pouco mais de pessoas, que é presidida pelo padre José Luiz de Souza, e que, pelo que eu entendi, nominaram a senhora Greise Fernanda de Souza Machado para representá-los. Ela é assistente social e está aqui para representá-los. Mas representá-los como? Eles solicitaram 15 minutos, um espaço de 15 minutos após a sessão da Câmara Municipal, que aí eu deixo o convite a todos os vereadores. Já solicito à mesa, eu gostaria que esta sessão fosse gravada e colocada no site da Câmara para ser um fato documental. Intervalo regimental. Sr. Presidente, Cônevo. Cônevo. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto